Perímetro Urbano de Salitre Bom dia, boa tarde, boa noite Salitre aqui também é cercado de cafezal bastante café por volta É, o arzão está iluminando estourando uma amônia Salitre, Serra do Salitre O arzão da cidade tem aqui, né? Olha as lambades aí, né? Aé, está demorando, chegou o lugarzinho de armoçar A rodoviária fica aqui A rodoviária de Serra do Salitre fica à esquerda A rodoviária de Serra do Salitre fica à esquerda Vamos fazer essa conversão aqui Isso aí para a direita e isso aí para a esquerda Está na esquerda a rodoviária Rodoviária de Serra do Salitre A pista aqui é um pato e meia, torna para o meio aqui, né? Salitre fica dos dois lados aí, ó Shopping é um dourado Fica do lado, só para rimar, tá vendo? Aqui é grandinho, Serra do Salitre Quanto habitante deve ter aqui no Serra do Salitre? Quanto habitante deve ter aqui no Serra do Salitre? Fala para nós, hein, Garcia? Lá do Serquilho, Serquilho, São Paulo Sempre interage com nós aí Esqueci o nome, o primeiro nome dele Sei que o sobrenome é Garcia Momento com nós aí A gente sempre está falando aí Fala para nós enquanto O habitante tem aqui no Serra do Salitre, no Minas Gerais Na 146 Já deixa um aluno abraço para ele lá do Serquilho E para os outros que acompanham aí, que comentam Algo aí que interage no canal, né? Estão sempre aí interagindo, falando aí Deixa um abraço, um aluno abraço para todo mundo aí, né? O eterno Deus abençoe para todo mundo Olha o cafezalzinho verdinho aqui, não pegou a jada aqui Praticamente dentro do Serra do Salitre, esse cafezal, olha Na direita aí Estão quase atravessando então aí, olha O outro lado, é cortinho aqui, é... Tô 3 minutos, vou dar uma medida em cortinho É cortinho que é bom que vem logo, né? Tem uma forma além de uma empresa, não sei o que aí, olha Tudo coberto de... De prática, ou produto aí Cafezalzão bonito aqui, que a jada escapou longe, não derrou A região foi bem prejudicada, escutei no rádio esses dias Fica aqui bem próximo do Patrocínio Patrocínio, não é para lá se contornar aqui Seve Patrocínio aqui, voltando para trás aqui Tem um... Rio Paranaíba Cruzeiro de Fortaleza, o Pato de Minas É esse rumo aí, é o sentido do Pato de Minas Para você ver o pessoal que morou mais para o Alto Florio Mas as áreas que pegou o café e a jada, deve ter algum seguro, né? Senão o prejuízo é grande, né? Deve ter algum seguro Patrocínio no Araxá, Araxá não é mesmo de lá Aí para você ver essa região que vem verdinho O próximo 5km, só baixada, só descida Só lançante Usar bastante o freio motor Ali tem um monte de praca, ali até tinha uma praca caída Aqui já caiu outra Agora estão chegando perto do almoço, vamos almoçar um pouco meio tarde Mas a comida aqui de Minas é uma maravilha de boa, né? Boa e barata Aqui em Minas nem abre o gaveto, só como no restaurante Apesar de dar um subidinho também, mas é em tudo que o lugar subiu, né? Não é culpa deles, a culpa aí é do... Do montante de coisa aí, né? Estagiada também, vai subir bastante as coisas aí, em questão de alimento Mas se Deus quiser, se engrena Podemos animar, né? Se não vai a boi que acorda Beleza pessoal, fiquem com Deus Que Deus abençoe todos aí Seguem aí que comentam no canal De uma hora eu vou marcar certinho Tô meio que absurdo pra guardar, né? Guardar nome Mas vou, na hora que eu tiver um tempinho Vou entrar lá e vou marcar o nome Conforme vou gravando E vou dando um alô, um abraço aí pro pessoal que comenta E pra todo mundo também que acompanha aí, né? Pessoal que interage De uma hora eu vou fazer uma listinha esse aqui Falar, lembrar, né? Que eles estão acompanhando e interagindo Outra torzinha capazinha, carregadeira, pra trazer ele Fiquem com Deus, Deus abençoe Tudo de bom, fui!